Música Na verdade é que de novo né, aquela... Aquela mesma situaçãozinha de sempre aí, procurando ó, procurando descarrego né, a gente tá aqui na cidade de Basingstoke, a gente tá aí com três, duas entregas e uma coleta pra fazer né, Vamos fazer essa aqui nesse supermercado aqui e... Tem que sair aqui agora hein, aqui mesmo. Vamos fazer a outra ali no Amazon. E a última, última coleta nós... Nós vamos lá perto do porto ali, onde... Acho que tinha um discreteiro ali, não sei não ouvir direito. Tinha um ciclista ali, não deu pra ver direito ele. Tinha um ciclista ali, não sei não... Vamos lá, vamos lá. Olha aí o supermercado aí Vocês podem virar ali É foder né Virar lá pra ver Ele tá falando que ela é na parte de trás né Então Espaço aqui tem muito Tá escuro pra caramba Mas o pátio aí é enorme A brincadeira dos mecânicos Ai meu Deus do céu Cheguei com 16 mil quilos Cheguei com 16 toneladas E tô indo embora com 43 800 e alguma coisa né Quase Quase 44 toneladas Quase 44 mil quilos Esse é madeira Tô com madeira Obrigado Vou levar o papelzinho pro guardinha aqui pra gente sair fora Tá escuro Bora, 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 bora Abri o portão Agora é só pegar descendo, ó Se eu prego a câmera no outro canto aqui Se ela fica pulando demais Vou trocar a angulação aí da câmera O lixão desse aqui é cheiroso, gamada O lixão aqui não fede, não Acho engraçado isso Lixo pra todo lado e cheiroso É um lixo chique Mas a parte O chique da brincadeira Realmente não Não fede Não tá fedendo Tava aquele Aquele cheiro estranho do Dá até pra sentir na boca depois Fica tipo salgado na boca Não tá esquisito na boca É daquele do vidro lá onde eu tava lá dentro Claro E acho que como eu falei Acho que aquela poeirinha ali Não deve ser legal na saúde da pessoa não Poeira de vidro Vidro triturado, né? Sei lá Aqui agora a gente já tá colado Em casa, né? É só passar a ponte Pular a ponte pra lá Parar o caminhão E segunda-feira é nóis Galera, mais uma vez Mais um vídeo com vocês aí Agradecendo aí a companhia Com a carona aí Com o clandestino channel Ali tem mais ferro ali pra carregar Ferro pra todo lado aqui O povo vim com a ser de ferro Dá uma honra aí com o clandestino Eu levar vocês aí pra dar aquela passeada Conhecendo aí os As bimboquinhas aí Da Inglaterra Seja dentro de cidades Seja aí nessas quebradas aí Igual eu tô aqui agora Eu aqui sempre aprendendo Alguma coisa de novo Sempre coisas novas pra aprender É nóis Você que não é inscrito aí Nesse canal Se inscreva aí Pra acompanhar aí Essa série da novela Velobra macho Velobra macho Compartilha aí o vídeo Com a galera de vocês Deixa aquele like violento Aquele like fodaste Desenheiro pra prosseguir mesmo Vamos lá A estrada é toda irregular Vou deixar esse povo passar aí Cheio de carro atrás de mim Não vou ficar segurando ninguém não Passou todo mundo? Passou Bora Nesse caso aqui Devagar Vai pular a carga todinha lá atrás Nesses casos aqui É Aí a gente tem que depositar Um pouco de confiança Naquilo lá Esperando que ele sinalize Aí a ponte Porque as vezes a gente vê assim Tá no meio do mato Não vai ter ponte nem nada Vai ter uma ponte aqui do que Mas aqui na Na Inglaterra Na Europa Em C Tem muita ferrovia Então assim As vezes você vê que não tem nada Mas passa uma ferrovia aí Por cima aí Onde passa o trem Aí eles tem que fazer Uma pontezinha Ixi maluco E aqui o trem Lá na frente Tá vindo os carros atrás Deixa eu deixar isso passar Deixa tudo bom passar Aqui pelo menos Foi todo mundo Não tem mais um ainda Ah não Mas sai de boa Parece que ela é bem Tem umas pontezinhas Que elas é feitas assim Quando você sobe com o trator Que a carreta tá pra trás As pernas da carreta Bate no chão Deixa eu suspender aqui Ah não é só um montezinho Achei que era uma ponte Que lugar hein Que lugarzinho Michuruka Michuruka assim né Bonito né Mas é pra caminhão Tá louco Tem umas páginas Na Inglaterra aí Que eles Eles ficam publicando Vídeos de Quando a galera tá Quando eles veem um caminhão Em uns lugares desses aqui Eles colocam uns vídeos lá E falam Aí ó O cara se perdeu aí Ó o cara fazendo bosta aí Vídeos de Vídeos de 30 milhas Tava indo uma van aí Vídeos de Não vamos sair desses lugares aqui mais não Caramba Vídeos de Ah Ué e agora Aqui tá mandando virar aqui né Dá só uma olhada aqui pra ver onde é que eu tô Tem uma carreta vindo ali ó Tem uma carreta vindo ali ó Deixa eu subir aqui Tem uma carreta vindo ali ó Se o cara passou por ali então tá de boa Deixa eu só dar um bico aqui pra ver onde é o diabo que eu tô aqui agora Vai virar pra virar aqui ó Vai virar pra onde colega O cara foi reto Agora foi reto Ah é ali mesmo caramba ó Vamos descer ali Vamos dar uma rézinha aqui agora aqui só pra Tá pertinho aqui ó Tá pertinho aqui ó Derrubar nada né Derrubar nada né Derrubar nada né E virar aqui nessa rua aqui ó Bora lá Derrubar nada aí De boa De boa A gente não derrubou nada Agradece aqui Valeu Não disturbou os mortos nem nada Ah que emoção Só muitas emoções Eu vi o cara vindo a carreta por aqui Então vamos por aqui Ele tá mandando Só que eu não entro sem confirmar né Hehehe Não sou doido Tá bestando Segundo o Google Maps Tá bem que a tal da 39 aqui Olha aí que paisagem É Bonito demais Giveaway Da precedência Preferência Precedência Como é que fala Preferência Ó Ó O tio tá manobrando ali pra mim Ali ó Ó Ai 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 Essa é boa Acho que tem que sair pra cá O tio tava manobrando ali pra nós Vamos entrar Quatro horas aí Quatro horas aí Parado aí no supermercado Já ficou até de dia já O sol já tá lá em cima São nove horas Eu cheguei aqui e era cinco Alguma coisa Nem cinco era Demorou demais 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 da conta Tá doido Aí arrebenta o dia né Agora tem mais dois lugares pra ir ainda Pronto Pronto Hoje nós vamos acabar a tarde de novo Será que eu deveria ter virado em algum canto ali Não percebi Ué O que eu fiz errado aqui Não tem virado em algum canto ali atrás Ali não vi Ué Teve que ter virado aqui Passei voado Nem prestei atenção Ei ai ai Tamanho de cemitério aí Passei batida aqui Nem vi O que é isso E é isso aí galera Mais um videozinho aí Meio Borocochou Mas Tô Tô num cansaço Daquilo que misericórdia Ainda bem que falta Poucos dias aí Pra acabar essas merdas Essas festas aí Tá puxado pra caralho Afinal de ano é pedreira pra todo lado Falta pouco Falta pouco No janeiro já dá aquela tranquilizada Aí já descansa Daí até a gente pega umas férias aí Porque Eu tô só a capa da gaita Dormindo pouco M3 Vou correr ali na Amazon Que é só dois pallets E vamos lá no outro Pra gente carregar lá né Pra gente carregar lá né Galera Aquele beijo na bunda Se inscreva no canal Deixa seu like aí Compartilha o vídeo Com os amigos de vocês É nóis forever Beijo na bunda Até a próxima E fui cambada Tchau 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 Tchau